Música Taquei fogo nesse combustível Inimigo pra mim é invisível ZVOO pela mesma Muito ódio do governo Só tô tentando o seu memo Ela pede eu vou no pelo Ela pede eu lambro o grego Seu som só faltou tempero Muito sal se eu fumo gelo No cerrado tem um viveiro Plantação de guerrilheiros Sem esplanar os parceiros Sempre chega pra mim Eu tenho uma fonte dessa maconha Cansei de morrer na mão desses otários Sem vergonha Gays, caburando gays, gays Uey, se tentar bater de frente Vai ficar pegaço Sabe de pilha, moneia Eu tô colecionando os placos Tô observando os fatos Eu vi que cê falou meu nome Mas você nem sai do quarto Taquei fogo nesse combustível Agora tô flex Inimigo pra mim é invisível Hã, hã, hã ZVOO apela mesmo Muito ódio do governo Só tô tentando o seu memo Ela pede eu vou no pelo Ela pede eu lambro o grego Seu som só faltou tempero Muito sal se eu fumo gelo No cerrado tem um viveiro Plantação de guerrilheiros Sem esplanar os parceiros Ainda bem que não inventaram só um atalto Eu faço essa madilha fica tão fácil Olha o cadastro Eu corro pela minha gang pelo meus braços Fuma no máximo Essa glock tá cantando tipo o quap O abafete calma e muito forte eu tenho um rex Esse mano me ligando Ele só quer saber do hash Vai adiantar me charlatando Ela só quer saber do cash Se eu parar de fazer rap Você vai ficar sem rap Lá no Gama nós tá forte Na Santinha nós tá forte Mas querem me ver cantando Pá branco da asa norte Me pagando tudo bem Eu fumo até na celulose Faço até um woke job Canto até no Big Brother Esquadinha tão no meu pé Mas só quero o dinheiro e foda Taquei fogo nesse combustível Dr. Flex Inimigo pra mim é invisível ZVOO pela mesmo Muito ódio no governo Só tô tentando o seu memo Ela pede eu vou no pelo Ela pede eu lambro o grego Seu som só faltou tempero Muito sal se eu fumo gelo No cerrado tem um viveiro Plantação de guerrineiro Sem explanar os parceiros Salve